Soldados, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Manual do Homem. Meu nome é Cauê e hoje eu vou te fazer uma pergunta. Você vai ficar bravo comigo, mas eu vou perguntar. Faz quanto tempo você não fica com uma mulher? Uma semana? Um mês? Dois meses? Eu sinto te informar, mas é muito tempo, mesmo que for uma semana. Por que eu falo isso, Cauê? Porque tem muita mulher no mundo e as mulheres estão reclamando que não tem homens para elas ficarem. E é verdade. Infelizmente vai doer em você. Ai Cauê, mas uma semana é pouco. Eu fico com uma mulher faz cinco meses. Você está jogando sua vida no lixo? Você está assistindo o tempo passar? Ah Cauê, mas a vida é mulher? É só ficar correndo atrás de mulher? Não. Mas você quer ficar com uma mulher? Não quer? É por isso que está no vídeo. Aqui no vídeo. Não que você vai mudar a sua vida para ficar com uma mulher. Não. Mas se uma mulher é o que você quer, você tem que correr atrás disso. E não é bajulando mulheres que você vai conseguir atraí-las. Não é correndo atrás de mulher implorando atenção que você vai conseguir fazer com que elas fiquem com você. É aí que você se engana. O que eu fazia antigamente? Antigamente eu queria ficar com as meninas, mas eu não tinha essa atitude de chegar para conversar e de fazer nada. Eu via minha vida passar. Cara, eu demorei muito para ficar com uma menina. Vocês não têm noção. Então, é por isso que eu venho ajudar vocês. Porque, cara, se arrependimento matasse, vocês não entendem. Porque eu via meus amigos na escola ficando com as meninas e eu lá ficando para trás. E não que isso vai importar alguma coisa e não que isso vai te deixar menos que alguém. Mas, cara, se é isso que você quer, por que não? Você entende? Você não vai deixar uma mulher pisar em você. Você vai ficar com meninas lindas porque você quer. E não porque você vai mudar a sua vida para agradar uma mulher. Não é isso. Então, o conselho desse vídeo é para você ter mais atitude e não desperdiçar as oportunidades que aparecem para você. Porque, às vezes, você vê uma menina na sorveteria, no mercado, na fila da padaria. Você não entende que esse é um louco. Não, não, conselho. O lugar de pegar a menina é quando eu me arrumo e vou para um barzinho para uma festa. Não é isso, cara. Você pode encontrar uma menina na esquina que vai ser sua namorada. Você não entende. Você está bloqueado. Isso é pensamento de homem fraco. Você não está preparado para tudo que está acontecendo na sua vida. Você não vai se programar para ir encontrar uma mulher. Você vai deixar isso acontecer naturalmente. Você está vivendo ali. Você está correndo atrás de suas coisas. Mulheres são consequências. Quando você cuida do seu jardim, as borboletas virão. E é isso que você tem que colocar em mente. Então, se faz muito tempo que você não fica com uma mulher, algo de errado você está fazendo. E pequenas mudanças na sua vida podem resolver isso. Como conversar melhor com as pessoas, desenvolver a sua lábia, fazer uma mulher interagir com você. Elas querem homens para conversar, mas os caras não sabem. Os caras só falam besteira. Os caras não sabem ter um papo legal. Mas para você que chegou até aqui, eu vou te ajudar. Você vai acessar o primeiro link da descrição. Você vai ver o livro Mestre da Conversa. Vai abrir a sua mente. Uma leitura gostosa, fácil de entender, com imagens. Cara, só dá uma olhadinha. Você vai entender o que eu estou falando. Seja um mestre da conversa e saia na frente desses caras que não sabem conversar. Você está gostando de uma menina, mas não sabe o que falar, não é mesmo? Vai resolver seu problema agora, clicando no primeiro link da descrição. Combinado? Espero você lá. Meu nome é Cauê e eu estou aqui para ajudar você. Um grande abraço. Até o próximo vídeo.